...deles, deixar, fazer que eles viessem deixar, a vida de escravidão pro pecado, a vida de mentira, a vida de engano, a vida de prostituição, a vida, aleluia, que eles estavam levando pra viver uma novidade de vida Jesus estava pedindo pra que eles dessem uma oportunidade, pra que ele viesse entrar na vida deles e viesse mudar a história dele você que está aqui dentro dessa quadra me ouvindo, ou talvez você que está dentro da tua casa, na tua sala, ou até mesmo dentro do teu quarto Jesus está dizendo pra você, ele só quer uma oportunidade na tua vida, ele só quer uma oportunidade na tua casa, pra que pastor? Porque se você entrar, abrir a porta pra ele e ter uma oportunidade pra Jesus nesta tarde, ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida vai te levantar, vai tirar você desse calabouço, vai tirar você dessa escuridão que o diabo te pôs, trará você pra luz e fará de você uma nova criatura em Cristo Jesus ele estava pedindo pra uma oportunidade pra poder entrar, Jesus ele não quer nada mais e nada menos, de que uma oportunidade a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o teu único filho, unigênito pra morrer por mim e por você na cruz do Calvário Jesus ele não veio pra fazer excepção, Jesus ele não veio pra escolher pra quem é que ele tem que vir, não a Bíblia diz que Jesus ele veio pra todos, Jesus ele veio pra aqueles que a comunidade não dá nada Jesus veio pra aqueles que a comunidade, olha esse aí não tem jeito, é dois caminhos, ou é o inferno, ou é a terra, ou é o cemitério, ou é a cadeia mas entenda, Jesus dá uma terceira opção, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não for por mim se hoje eu e você nos conscientizar e abrir a porta pra Jesus entrar, ele vai entrar na minha vida, vai entrar na tua vida e ele vai mudar a nossa história no nome de Jesus Cristo de Nazaré porque Jesus ele é educado, Jesus ele só entra onde ele é convidado Jesus não é como o diabo, o diabo veio se não pra roubar, pra matar e pra destruir mas o meu Jesus e o teu Jesus, ele está dizendo eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e ele diz, o meu, a minha, a minha opção pra ti é uma só, eu vim pra ti dar vida e vida com abundância, aleluia aquilo que o diabo destruiu, Deus reconstrói aquilo que o diabo tirou, Deus devolve a enfermidade que o diabo decretou, Deus cura entenda, você que está me ouvindo, talvez tenha alguém atrás das grades o Senhor manda te dizer nesta tarde ele vai lá, ele vai abrir a porta da cadeia vai abrir a porta, aleluia, da prisão e vai libertar, porque ele é um Deus que veio pra aqueles que estavam perdidos a Bíblia diz, doutor Lucas disse que Jesus, aleluia, ele veio pros perdidos veio pros abandonados, ele diz e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura e aquele que crê e for batizado ele será salvo entenda o nosso país está em guerra o nosso país está em crise é pai matando o filho filho matando o pai é marido matando o esposo esposa matando o marido já as últimas horas da igreja na terra chás nos final dos tempos entenda e Deus me incubiu e incubiu a você sabe o que? pra nós fazer proclamação do evangelho então cada um de vocês que estão sentado aqui ou em pé levante a tua mão pra cada lar que está aqui determine, haverá salvação nessas famílias haverá salvação nesses lares Jesus vai entrar vai desfarcer o ninho do diabo vai arrancar o trono dele e fará um reino é o reino que Jesus fará porque ele é Jesus de Nazaré aquele que tem poder pra mudar minha vida e a tua vida ele só quer uma oportunidade tem espaço pra Jesus aí tem espaço pra Jesus aí tem espaço pra Jesus aí abre a porta abre a porta Jesus vai entrar Jesus vai entrar pra mudar Jesus vai entrar pra reverter Jesus vai entrar pra restituir Jesus vai entrar pra mudar a situação não tem problema não se o teu marido foi embora se a tua esposa foi embora ele é um Deus que está aqui pra restituir porque ele é um Deus da restituição ele está batendo como eu disse Jesus não é mal educado ele só entra se nós deixarmos ele entrar mas a Bíblia diz que há um esse não tem educação esse não bate na porta pra entrar esse não pede licença pra poder entrar mas esse quando entra ele entra pra destruir ele entra pra dividir ele entra pra poder desmoralizar ele entra pra denegrir ele entra pra poder oprimir ele entra pra poder fazer simplesmente a destruição mas o meu Jesus e o teu Jesus o Jesus que um dia foi que encontra mim o Jesus que um dia pegou na minha mão e disse eu te levanto do pó e da cinza entenda irmão a responsabilidade de pregar é minha e tua a responsabilidade de proclamar é minha e tua a responsabilidade de nós levarmos a palavra é minha e tua sabe por que? se eu e você fizermos a nossa parte entenda meu irmão e minha irmã não haverá vez pro nosso inimigo mas Jesus ele vai entrar ele vai mudar ele vai fazer ele vai operar ele vai transformar como Jesus queria mudar a história da igreja de Laodiceia Jesus quer mudar a história do Paquetá Jesus quer mudar a história de Pirituba Jesus quer mudar a história da tua vida a história do teu lar a história da tua família então em nome de Jesus irmão vamos clamar vamos determinar a salvação vamos determinar a restituição e a restauração porque o meu Jesus e o teu Jesus ele tem poder pra poder fazer isso ele tem poder ele tem poder pra mudar ele tem poder pra poder fazer a diferença eu quero convidar você a se colocar de pé é somente uma pequena palavra mas entenda eu quero que você abra bata no ombro no teu irmão que está do teu lado e diga pra ele você tem uma responsabilidade fala pra ele sabe qual é a tua responsabilidade a tua responsabilidade é proclamar o evangelho é fazer a diferença então nessa noite eu e você vamos profetizar aqui neste lugar pastor profetizar pra profetizar não tem que falar em inglês não pra profetizar não tem que sair pulando correndo também não pra profetizar só tem que ter coragem e ousadia só tem que ter vontade e determinação e fé somente isso e Jesus entra pra poder fazer um relato glória a Deus aleluia então eu quero te convidar neste momento os irmãos que estão do lado de cá do meu lado direito do lado de cá o meu lado direito vocês vão virar pra lá virem pra lá todos não só aqui vocês aqui fiquem aqui só aqui virem pra lá e levantem as mãos vocês que estão no meu lado esquerdo virem pra cá e levantem as mãos vocês que estão aqui vira pra cá e estenda as mãos vocês que estão aqui virem pra lá e estenda as mãos isso aqui é estratégia tem alguém deitado em cima de uma cama agora o Espírito de Deus me revela tem alguém deitado em cima de uma cama agora impossibilitado de se levantar e o Senhor disse que ele vai fazer um milagre o Deus vai fazer um milagre nesta tarde eu fecho a mão de Deus Amarachandarai eu fecho a mão de Deus vocês já passaram o que eu vou fazer levanta a mão aí que eu termina restauração cura libertação começa a orar pelos lares pelas famílias intercente aí tem alguém precisando ouvir tem alguém precisando de ver a mão de Deus entrar a mão de Deus assim Amarachandarai Amarachandarabia tem alguém com as malas prontas preparada pra poder ir embora mas o meu Jesus chegou primeiro ele vai arrancar este demônio ele vai tirar e ele vai restituir ele vai restituir começa a orar determina determina a vitória determina a restituição Deus toma cada lar cada família quem volta vai ao que tiver alguém ó Pai precisa de ouvir a tua voz meu Deus entra lá agora entra lá agora Pai em nome de Jesus aonde o diabo estabeleceu o trono aonde o diabo tem recebido a oferenda eu me permito agora seja extirpado o trono de Satanás e o Senhor vai entrar pra restituir o Senhor vai entrar pra restaurar é hoje é hoje é hoje nós profetizamos no meio